Boa noite, gente boa, boa noite, gente boa, por bielas e fronteiras, por bielas e fronteiras, Aqui é de um linda passo, é lá tão bem de sasneiras, não são as palmas que eu queria vir, é para o povo de Felgueiras, gente boa. Eu vim com o queixadinha, eu vim com o queixadinha, quer cantar e eu sou diferente. Cantar e eu sou diferente, olhando para este povo, eu não pulos de contente, mas as palmas que eu queria vir, estas são para São Vicente, gente boa. Boa noite, minha gente, boa noite, minha gente, do fundo do coração, do fundo do coração, mas o meu primeiro abraço é para os membros da comissão. Boa noite, minha gente, boa, 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 Com o queixadinho a faz guerra Com o queixadinho a faz guerra E cantas bem o desafio E cantas bem o desafio Mas tu tira-me o capote Parece que estás com frio Mas tu não sejas babio Mas tu não sejas babio Que eu depressa te despecho Que eu depressa te despecho Oh meu Pedro queixadinho Não tinha-me sem borracho Porque eu tenho frio nas costas Mas calor na parte de baixo Anda-se que é da puta Qualquer burra e ando a macho Qualquer burra e ando a macho Eu conheço o teu mistério Eu conheço o teu mistério Se morreres nesta terra Estás perto do cemitério Eu conheço o teu mistério 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 O meu Pedro queixadinha Mas na tua parte de baixo É tão pequena a tua reitinha Hoje vais ser a rainha Hoje vais ser a rainha Eu também faço trocas Hoje não vas comigo Tu vai roubar com pipocas Eu bem sei que tu me amas Tu deixas estar debaixo Eu sei bem que tu me amas Tu é a idade que tens Olha só se aproveitas mamas Já cantei para trás montanhas Já cantei para trás montanhas Também faço as minhas trocas Também faço as minhas trocas Olhar nos campos a milho Também lá temos minhocas As minhas mamas não são para ti Elas hoje são para o pipoca Oh pipocas mama mama Oh pipocas mama mama Que é biúba não tem homem Que é biúba não tem homem Uma vez mama e toda a noite São mamas de silicone E eu ainda minha amiga Tanta vez te fiz feliz Mas tu nunca és um pipoca Tu queres um senhor Diniz Eu vou-te fazer feliz Eu vou-te fazer feliz Olha bem o que eu te digo Olha bem o que eu te digo Quando cantas com queixadinha Nunca é tempo perdido Olha tira lá o casaco Que eu queria meto vestido Mas este povo é querido Mas este povo é querido Tanto durmo como faço Tanto durmo como faço Aqui em cima do palco Olha que ninguém é palhaço Olha tu não mandos em mim Porquê não tira o meu casaco Porquê não tira o meu casaco Porque mexe para o arraial Olha só o que é capaz de tirar Ah meu Pedro Um fio dental O meu pedro Não tira o que é da puta Não tires que cheira mal Que eu vou-te dizer porque Uma vez te tiraste fora E deu-me um lábio assim O meu rinho que tens em baixo É verdade, eu já provei Olha, nem apenas tenho Com as pancadas que eu tive Mas agora és viúva Mas agora és viúva Eu tenho que contar ao povo Tenho que contar ao povo E como sou teu amigo A canje de teu namorado novo Na garganta não tenho gozo Na garganta não tenho gozo Canto a tu lá e aqui Canto a tu lá e aqui Arranjaste-me a namorar de novo Olha que eu não sou travesti Não é para namorar comigo Só se for para mamar em ti Anda filha da puta Eu é louquinho por ti Eu é louquinho por ti Nem és casada nem sorteira Ele vai ficar contigo Seja de qualquer maneira Eu estou-me a fazer ao piso Para ficar com a brasileira Mas o vinho sai da tomeira Mas o vinho sai da tomeira Do princípio até o ao fim Do princípio até o ao fim E o povo do terreiro São as feroas do meu jardim Olha não quero o pipocas Que eu já não tenho malho Para mim Digo um homem é ruim Digo um homem é ruim Digo um homem é ruim Eu sou o touro da arena O pipocas é bom lá Mas trabalha de outro sistema A mulher já lhe fugiu Por ter a gaita pequena E eu ainda calma aí E eu ainda calma aí Que boa gente cá está Que boa gente cá está Canta a parada vermelha E eu sei que ela é a tua fã Onde já tomei meu chão Onde já tomei meu chão Não foi agora ao bocado Não foi agora ao bocado E para quem gosta de nós Este povo é animado Para quem gosta dos artistas Do coração o meu obrigado Eu estou a olhar Eu estou a olhar Eu estou a olhar Que é um amigo feliz Que é um amigo feliz E já toda a gente sabe O meu patrão é juiz Nos ajuda a chupar no dedo Porque eu vou dormir com o diniso Este tanto homem já quis Este tanto homem já quis Tu não me chames Moisés Desde que tu morreu verdadeiro Tu homem já tivestes dez Mas comigo vai ser o João José Olha bem que eu sou cruel E andas atrás do mais novo Que é o tocador o Joel Agora tudo e o linda A cantar mete graça Tu estás velhinha de idade Mas ainda tens boa Mas ainda tens boa pernaça Eu até faço fumaça Eu até faço fumaça E digo coisas à toa E digo coisas à toa Dizes que eu já estou malinha Dizes que eu já estou malinha A violenta te perdoa Mas do nosso amigo para baixo Uma mulher é sempre boa Uma mulher é sempre boa Porque este povo anima Porque este povo anima Até diz para levantar o pau Os homens têm que tomar vitamina E nós não Eu vim de Ponte do Ima Eu vim de Ponte do Ima Está o caso em comum Tu és uma mulher de uva Por armas o 31 Mas cantas bem ao desafio Vai para cá mil adrolenha Esta só me interessa a mim Porque é velha e não emprenha O dia linda querida O arroz é a terra de dois E se tu a portares bem menina Pois vais dormir com dois Mas eu sei bem que boas tu és Mas eu sei bem que boas tu és Que é um olho teu olho nuvem Que é um olho teu olho nuvem O meu Pedro que já vinha O erro não estava cruel Mas era que eu tinha desprezo De ter um barrigudo como tu Um barrigudo como tu Que eu não me vou atrapalhar Porque aqui é de linda passo Ela nasceu para cantar E com esta barriga grande A nada até custa lá entrar E por mais força que ele faça A puta começa a esborregar Anda, filha da puta É de rir escangalhar É de rir escangalhar Eu estou sempre à defesa Tenho a barriga grande Tu tens raiva da minha beleza A minha amiga me cresceu Tenho o pomba e tenho o pomba Que quando chegar o brown É para tu mamás à sombra Olha eu para a tua mamá Olha eu para a tua mamá É um vestido de loucura É um vestido de loucura E diz aí umas letras Cuidado, o quatro é um pastor Vou a cantar as loucuras Vou a cantar as loucuras Oh, meu Pedro Caixadinha Oh, meu Pedro Caixadinha Tem mais terras de felgueira Aqui tem boa gentinha Olha tem aqui temperatura É toda para bonequinha E é toda para bonequinha Que ao depressa te despejo Mas ver hoje a temperatura Mas é na minha parte do baixo Eu já sei que és um borracho Eu já sei que és um borracho Eu não escanto-lhe sou macaco Pedia-te um favor Para tirar o casaco É o que é? É o que é? Que és uma mulher aprumada És uma mulher aprumada Eu também sou maroto E cria a cabeça o povo Olha a linha do teu corpo Tens um cabelo tão bonito Tens um cabelo tão bonito Anda sempre bem arranjada Mas sabe Andas sempre bem arranjada O meu povo também sabe Que tu és a minha empregada E o Caixadinha que canta No fala da vida privada Então não estou animada Então não estou animada Rapazes e raparigas Rapazes e raparigas Aqui é de linda passo Ela não é mulher de intriga Ela não é seu para alegrar E trago boas cantigas E aqui tomo o Caixadinha Mas na noite da luar Olha aí na segunda parte Então é que vai ser picar E quem gosta é das picantes Tem que pôr o dedo no ar Isto já não vai parar Isto já não vai parar Eu não sou analfabeto Chegando à meia-noite O nosso espetáculo é direto Porque estiveram a tocar os bombos Eu não te falo em letras Eu como tenho tatias Só me faltam as baquetas Grava, grava, pipoquinhas Grava, grava, picoquinhas Que eu sei que andas a tremer Que eu sei que andas a tremer Do lado, chegando à casa Olha, sem ser de mais moeda Até vai é padecer Olha aqui, eu já sei tudo O pipocas vai padecer Porque quando chegar a casa Já não está lá a sua mulher Já não está lá a sua mulher Vai depender, devagarinho Carregaste uma brasileira Agora ficas sempre sozinho E olha que com este frio Já não podes fazer o ninho Então hoje deu-lhe num focinho Então hoje deu-lhe num focinho Por causa da toda a mão Por causa daquela outra mão O que é velho tirou o sal Na guerrinha e no caminhão Que espermão a confusão Que espermão a confusão Que sol arranja tormento Que sol arranja tormento Mas as palavras do cloro Olha que levas o vento Ele nasceu para as cantigas E fez tragar-lhe as casamentos Eu nunca perdi mais tempos Eu nunca perdi mais tempos Nem quero ser importante Quero cantar o desafio Que faz um trabalho brilhante Se o povo então quiser Vamos para o desafio picante Agradeço à comissão Agradeço à comissão E ao povo maravilhoso E tamanho sem esquecer O empresário, o credoso Eu aqui não te dou gozo Eu aqui não te dou gozo Que estas coisas assim são Que estas coisas assim são Lindo a terra de fogueira Que eu estou bem de paz no chão E peço uma salva de palmas Após-membro da comissão Após-membro da comissão Que eu aqui não faço batota Olha que eu sei bem quanto custa A carada que é de porta em porta E por isso do coração Olha que isto não está molhado E aqui destes três artistas Do coração e muito obrigado Eu nunca fui afamado Eu nunca fui afamado A tua voz até goza Eu só sou o conhecido Por cantar com uma famosa Este povo é cinco estrelas Este povo é cinco estrelas Do onde vais, para onde vais E para todo o grupo de bombos Eu quero dar-os parabéns E também à GNR E também à GNR Que não fiquei em comum Que não fiquei em comum Um abraço à GNR E sem esquecer de nenhum Há bocado eu cheguei ali E eles mandam-me parar Eu disse que era o queixadinha E ela deixou-me passar Eu sou um homem de poder Eu sou um homem de poder Na minha mãe dos mães E eu e o senhor Dinis Meio das terras de Guimarães Um abraço ao senhor Dinis Eu quero cantar sem mosteiras Vão a vir o linda passo Que tem fama de cantadeira E hoje trouxe a sua esposa Porque essa é verdadeira É que eu tenho-te por fora E eu ainda vou dizer ainda E mal você sabe amiga Que a manteiga de um Mas esta canta é mal-vinda Vai-te saber Que vai estar a canta é mal-vinda Por vierras e fronteiras Por vierras e fronteiras Eu canto para as casadas Também canto para as chuteiras Também canto para as chuteiras O sol nasce da lua Não tenho pena do Dinis E eu tenho pena do Dinis Ele tem pena do Dinis E eu ainda aguenta Que a esposa é minha amiga Na minha verdade não é ciumente E eu é velho, aguenta E eu é velho, aguenta Adio, ainda é piúva E na via já foi de férias O Dini já foi para Cuba E eu sei do que se passa E eu sei do que se passa Porque eu tenho o meu perfil É como um empresário de pipoca Que foi de férias para o Brasil Mas eu tenho mais de mil Mas eu tenho mais de mil Anda para ti, meu amigo Anda para ti, meu amigo Com respeito ao Dini Olha, eu cantar consigo Mas também com a idade que tenho Já não presta abaixo do imbigo Já não presta abaixo do imbigo Que eu gosto de alegrar o povo E não é a idade que eu tenho Mas eu não presta abaixo do imbigo E ainda tenho categoria Para sentar um gajo mais novo É que lindo, peraí! Esta não engana o povo Esta não engana o povo Esta só trai o parceiro Esta só trai o parceiro E a unha com qualquer um erro Enquanto ou é dinheiro Boa! É por isso que eu não te quero É por isso que eu não te quero Sou sorteiro e tenho juízo Só sorteiro e tenho juízo E gosto bem de mulheres No cantar eu te analiso Mas tu não me leves a mala De caixote de lixo Não precisa Tu estás boa, papo, bela Vai para as putas de Paris A pia da puta Vai chamar, velho, caralho Vai chamar, velho, caralho Vai ser dura a tua cena Vai ser dura a tua cena Que a pia de linda passo Ela, malha, já te ensina Porque eu tenho uma coisa boa E vou-te pôr a jeito de cima E vai chamar, velho, caralho Na noite, que é desgarrada Que a qualidade que eu tenho Já tenho uma boa pedalada E até o março do cemitério Fica com a gaita levantada Já que é lindo, caralho O povo acorda e rica Esta é boa, papo amada Esta é boa, papo amada A romper da bela aurora Mas tu só amas, venha Quando tiras a tentadura fora Vá para a puta que pariu Vá para a igreja que faz Porque o meu só natural Desce-me da puta É na alta e nervos, minha amiga Cada um na sua vez Que logo eu dou-te um abraço Que logo eu dou-te um abraço Tu vias que você és artista É desta forma que eu faço É que para arma a circo Só pipocas é que é palhaço Tanto durmo como faço Tanto durmo como faço Nem chove, nem caio o baio Nem chove, nem caio o baio E no mundo das cantigas Eu prometi e não te falho Mas quando tu quiser chamar caixote Tu vai chamar caixote ao caralho Caixote foi para brincar Caixote foi para brincar Olha com peso e medida Tu não és de botar fora És uma mulher tão querida Eu também ainda não casei Que és a mulher da minha vida Eu só tenho olhos para ti Eu só tenho olhos para ti Que é preciso boa cantadeira É preciso boa cantadeira Quando estou amarrada ao tiro Estou a pensar na brasileira Mas esta gente é porreira Mas esta gente é porreira Vou devagarinho e bem-me Cada um canta o que sabe Cada um dá o que tem-me Temos amor entre nós dois És um filho, eu sou tua mãe É como um filho e uma mãe Que não leva tudo a eito Nós brincamos nas cantigas Aquilo está de pão feito Mas no fim das cantigas Olha, nós temos respeito Olha, vem com o pão na mão E vem-lhe a pedir grujeta É um pão, Pedro, queixadinha Para no mar com a maçaneta Eu não canto só a poeta Parabéns, amigo Galhaço Que és um amigo correto E presta-me essa maçaneta Para lhe meter no parreco Eu nem calado, nem quieto Martina Eu nem calado, nem quieto Tu aperta mais um bocado Não é mais que a sátira Tu aperta mais um bocado Eu sei que tu cantas bem E dás conta do teu recado Mas este povo é amado Mas este povo é amado Eu gostei de estar aqui Eu gostei de estar aqui Lindo povo de Felgueiras Porque eu hoje te conheci Pensei que ele tinha pedalada Mas este pedacita para baixo É um travesti Por isso ouve-me ao povo Porque o meu cantar é assim Hoje eu quero o mais novo Aquele tempo vale para mim Nem sou bom, nem sou ruim Tu quer que tens, oh mulher Andas meia entalada Andas meia entalada E faz-te hoje uma artista Das cantigas já desgarradas Não tenhas medo de mim Não faço mal a ninguém Porque eu sempre canto em mal E tu é que cantas bem Eu não canto as desgarradas Eu não canto as desgarradas Quer de noite, quer de dia Quer de noite, quer de dia Apenas eu sou humilde E transmito alegria Porque eu e o queixadinha Nós trazemos harmonia E com o Joel ao lado Eu dou graças ao Senhor Que para mim o Joel Ele é o melhor tocador Ai o queixadinho até chora Esta mulher repenica Quando ela arro a garganta Esta calada não fica Porque o Joel era tão bom Para ficar na nossa equipe Em grande céu Parabéns para o Joel Grande amor Grande amiga Eu azar no meu Filipe Eu azar no meu Filipe Mulher, chega-te para a frente Estamos em Boa Terra Estamos em São Vicente Nem sou melhor, nem pior Eu apenas só sou diferente Tu não tragas hoje pressa Tu não tragas hoje pressa Que eu ainda vou-te a aquecer Pode sair Que eu ainda vou-te a aquecer E entre nós dois vamos ver Tal é o que tem mais poder Aperta-o a minha amiga Com o Pedro queixadinha Se fosse para cantar assim Eu a esta terra não vinha Eu sei que és a minha Eu enfrento quem me apareça Mas por favor vai ao meu torre Que andas na boca da cabeça Olha que aqui não me esqueça Olha que aqui não me esqueça Passou a linda e bela Passou a linda e bela Eu tanto canto a porta Como canto a janela Olha estou boa da cabeça Tu é que vais para a casa amarela Olha... Olha a pouco de gostando Olha a pouco de gostar Olha a pouco de gostar Olha o fulor do meu jardim O fulor do meu jardim Porque assim ela não gostasse e não me esperava para o fim Obrigado eu digo assim, obrigado eu digo assim Eu não sei se cantem bem, tu és uma grande artista Por este mundo além, quem esperou muito obrigado Cada um na sua vez E Deus queira que daqui a um ano esteja em escala outra vez Eu sou o Pedro Queixadinha, quem quiser procurar Basta ir ao Facebook, que eu estou pronto para aceitar E se houver um brinquedo, eu também gosto de brincar Também vou atrapalhar, também vou atrapalhar Que eu também tenho os meus queridos Gosto muito de cantar para o povo português E do fundo do coração Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês Amém 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 Oh, Cardoso, amigalhaço Oh, Cardoso, amigalhaço E eu, teu amigo, sou Vou-te perguntar, amigo Olha se o DJ já chegou Se não chegou, vou para o chão Para cantar com o pessoal Que eu não chame, canto bem Faço rir o pessoal E que diga e me leve mal Eu vou já cantar de novo O Pedro do Queixadinha É que é o cantador do povo Mas a galinha põe o ovo Mas a galinha põe o ovo Tá na hora de chocar Tá na hora de chocar Olhei o meu lindo povo No salão do nosso lugar Que nós vamos para a dança-veira Para ouvir-se a gente a cantar Estas coisas assim são Lindo o povo de Ferreira Estas coisas assim são O Padre e o Lindo aqui Ela fala do coração E para eu sentir mais calor Vamos para o mar da comissão E para o mar da comissão É que é lindo